Entendi. Mas pode afirmar, viu? O uso campeão não tem réu, não. É uma ação declaratória. Entendi. Uma ação declaratória. Como um divórcio consensual ali, não seria... Dez. Sensacional. O divórcio consensual tem réu? Não tem, porque são requerentes, né? O uso campeão tem réu? Também não. Porque o uso campeão, ele nasce consensual. Ele pode se tornar litigioso. Se alguém questionar, se alguém fazer uma contestação, se habilitar. Mas ele nasce consensual, de jurisdição voluntária. Então, o uso campeão não tem réu. O que a gente costuma fazer, como o sistema do TJ é falha, inclusive aí no seu estado, a gente inclui um réu, inventa um réu de mentirinha, que é o último proprietário, né? Então, a gente inclui o último proprietário como réu no sistema do TJ para conseguir protocolar. Mas é uma falha muito grande. E na petição, então, eu nem coloco em face de ninguém. De ninguém. Eu tenho até, quer ver? Os meus livros... Você não tem o livro Direito Imobiliário de AZ, não, né? Não. Livros eu não tenho... Legal. Esse Direito Imobiliário de AZ se tornou o mais vendido no Brasil. Se você tiver interesse, fala com a Ana Paula. Ela tem alguns livros, ela pode passar da segunda impressão. E tem esse aqui, ó. Manual Prático de Direito Imobiliário. Eu tenho vários modelinhos aqui que eu inclupo os alunos para ajudar. Ó, todos os meus modelos não tem réu não, ó. Tá vendo, ó? Não tem réu. O uso campeão é uma ação declaratória. Não tem réu. Na verdade, os modelos do Google são modelos errados, né? Tem um vício grave. Não existe réu. Viu? Ah, não. Muito bom. Você vai pedir a citação. A citação dos confrontantes, a manifestação, a citação do último proprietário. Mas isso não quer dizer que tenha réu, tá? No caso, eu vou pedir para citar o último proprietário. Ele faleceu. Aí vai ficar... A citação vai ter que ser feita em face dos herdeiros. Então, eu tenho que citar os herdeiros. Tem, mas como você não tem o testado de óbito, você não tem essa certeza, pede a citação do último proprietário. Aí deixa no processo e acontecendo as coisas. Tudo bem. Beleza. Tá? Ok. Tchau.